Então galera, eu voltei aqui com a série Who's Your Family Então, espero que vocês gostem desse Who's Your Family Que o Who's Your Family é do PN10 Então, bora lá pro vídeo Ai, 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 finalmente Eu, famoso, bem junto, eu estou aqui Eu, eu, famoso, Kevin Eu, famoso, BB Kevin, estou aqui assistindo minha TV Ai, ai, que cheque Deixa eu ver como tá meu pai hoje, hein É, oi pai Ah, oi filho, beleza Beleza, o que a gente tá fazendo hoje Ah, não sei, mas olha É Sua tia vai vir pra cá Que, peraí, que tia Ah, a sua tia Gwen Gwen, é Acho a prima, né Sei, ela vai vir pra cá, beleza Mas já não acho a prima Ah, mas prima também Que tia, né Ah, é verdade Mas tem, mas tem tia irmã também, né É, mas ela não é minha irmã Ela é minha prima Eu sei Oi, pirralho Cheguei Oi, pirralho Então Nossa, oi tia Ah, oi É Ah, Kevin, né É, acho mesmo Então Então, pai Eu quero ter seu mini-trick já Que nem você tem Ah, ah, B Ah, Kevin Ah, Kevin Mas, mas, não Eu não vou te dar um mini-trick Você vai fazer estrago aqui na minha casa Por favor, pai Não, 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 não Não vou dar É É, é É, é verdade O O pirralho tá certo Você vai fazer um estrago aqui na casa dele É, você pode se transformar no quatro braços E você vai estragar tudo Ah, que bom Tchau Meu Deus Não posso fazer nada Que droga Ah, filho Mas Come pão aí Não quero comer pão Quer saber? Ou meu quarto Falhou Tá bom Eu sou o quarto mesmo Ah, vou meu quarto Então, falhou Falou, então Cheguei no seu quarto, pai Sim, esse é o meu quarto Então, vou pra esse quarto aqui, então Tá bom Nossa, velho Que raiva Não consigo nem ter um mini-trick no meu pai, velho Que raiva Então, o que eu posso fazer hoje, hein Deixa eu abrir essa porta aqui Que porta é essa? Hum, que distância a porta, hein Essa porta não tava aqui antes Deixa eu ver Hum Caraca Meu pai tem vários quarts aqui, velho Que isso Mas tudo bem Deixa eu ver o que é isso aqui Deixa eu pegar isso aqui Meu Deus O meu pai tem Nossa, tem outro mini-trick Deixa eu pegar aqui Ah 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 Consegui um mini-trick Hehehe Aqui, ó Mano Muitos jales Hehehe Muitos jales girados, velho Deixa eu ver Vou olhar o meu pai Ô, tia Você sabe onde tá o meu pai? Não sei onde o pirrado tá, não Ah, tá bom Deixa eu ver Ah, tá aqui, ó Ele deve tá aqui Oi, pai Ah, filho Que que é isso? Peraí Filho, você tá com mini-trick Sim, você não vai me pegar Ah, volta aqui Volta aqui, quer Volta aqui que você vai me dar uma mini-trick Agora Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Deixa eu voar aqui que eu sou filho muito voador Como você sabe voar, cara? Não sei mais, eu vou voar Uhul Tá na hora do herói Uhul Ah não, filho Eu não acredito nisso Não acredito, filho Não acredito O quê? Eu não acredito nisso Por que que você se transformou em chama? Eu não sei mais, eu consigo voar Uhul Uhul Eu consigo voar Uhul Aê, tacar fogo em tudo Cheguei que ele taca fogo em tudo Bem, ele se transformou no chama E você não vai fazer isso em nada, não? Ah, não sei como agora eu vou, vou se fazer ele voltar na mão agora He, he, he E agora eu vou, eu vou voar Uhul Volta aqui, Kevin Vem Não vou voltar Uhul Você não vai me pegar, pai Ai, filho Você já tá me sensando, ó Ó Vou apertar Aqui Aperta nesse símbolo Nesse símbolo aqui O quê que faz? Isso Ai, não, droga Hã Agora Me dá esse som de trics Agora você vai ficar de castigo agora Ai, não vou, não Vai sim Então tchau, Masha Ai He, 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 he Ah, você vai me Volta Vai pro castigo É, melhor você ficar de castigo Ah, que droga É, Gwen Você tá aparecendo mais uma mãe do que tia Ah, mas tia também deixa de castigo, né, Ben Ah, é verdade Ai, que droga Ah Meu pai, minha tia Acho que eu vou ficar aqui De castigo Ah, não vou, não Vou, não é mesmo isso Não vou, não Vou virar um herói Vou virar herói Isso que eu vou fazer Tá, vou ser definido Deixa eu ver qual eu vou virar Tenho quatro braços Tenho uma CX-Genta O X-G-R-8 O U-T-A-T O Diamante O Aquático Inxectoide Fantasmático Kevin Por que você saiu do quarto? Não sei, mas eu vou embora Volta aqui He, 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 he Deixa eu ver teu fantasmático Acho que eu vou virar um fantasmático, hein Tá na hora do herói Fantasmático Virei o fantasmático Papá Ah, não Não acredito Ben Kevin Kevin Não, não, não Kevin Não acredito que você virou O fantasmático É, virou o fantasmático He, he, he Oi, papá Vai tomar você Você não adianta Me esconder de mim, não Ai, deixa eu ver agora He, he, he Agora eu vou vir agora, papai Vou tomar vocês Ai, 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 ai Ai, ai He, he, he Vou embora aqui Agora eu vou embora He, he, show eu Ha, 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 ha Show eu Vou embora daqui agora Valeu Ai, meu Deus, gente Dá like aí Se vocês Se vocês conseguirem Dá like aí Gente Dá like aí Para o Kevin Voltar a ser comer antes Ai, meu Deus Chão Nossa, que navega Tá toda destruída Filho, não vai lá É a nave do Vigax Quem? Vigax Como é que Vigax? Ah, aquele homem Ah, aquele homem Aquele homem Aquele povo Sim Ele vai vir atrás de você Do vídeo Você vai ver Joga Ele tá aí Onde que ele tá? Não sei Nossa, a nave dele tá toda destruída É porque uma vez ele já As naves dele já foram destruídas Ah, tá aí, tá bom Ah, olha só Quem tá aqui O filho do Ben 10 Ha Agora você vai Vai morrer agora Vou te julgar lá Jugar que não faz isso Com meu filho Vou fazer sim Ben 10 Ha, ha, ha Até você me dar O N3 Olha, seu filho Que tem o Omnitrix Então Me dá esse Omnitrix Aqui agora Ai, não achei como tirar Você vai me dar agora Ou eu vou te matar Não, 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 não Não, não, não Já era pra você Não, 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 não Não, não, não Você já era agora Me dá o Omnitrix Ou se não Ah Ih, o meu Omnitrix Saiu O que ele voltava pro espaço É, sim Ah, você vai ver agora Então mexe, viu, Gax Ah, ai Ai Ai, 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 ai Ah, filho Bom Agora que você tirou o Omnitrix Você vai ficar de castigo Vai lá Vai pro seu quarto Ah, que droga Que droga Vou te ficar de castigo Que droga, viu É, vai ficar de castigo Tá bom, tia Tá bom, pai Meu Deus do céu Vai pro quarto, vai Tá bom Ai, que droga